E aí pessoal, tudo tranquilo? Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago a vocês o jogo A Plague Tale, um jogo desenvolvido pela Asob Studios, uma produtora francesa responsável por vários jogos da Disney, jogos da Microsoft e foi publicado em maio de 2019 pela Focus Home Interactive. A Plague Tale tem um foco em narrativa e essa narrativa fica muito bem amarrada ao gameplay. Bom, chega de papo, vamos embora para o jogo. A Plague Tale, um abraço. 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 É, pararam de falar, agora eu posso falar, né? Opa. Cara, dá uma profundidade mesmo com esse fone, hein? Ouvir o cachorro lá no fundo. Espera aí, pai. Espera aí, pai. A Plague Tale, um abraço. 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 Espera aí, um abraço. Eu espero que você tenha sua churros. Claro que tem. A Plague Tale, um abraço. A Plague Tale, um abraço. A Plague Tale, um abraço. Vamos lá. A Plague Tale, um abraço. foram corrompidos por um grande envelhecimento. Se você destrói seis dessas apelhas mortas, quando eu conto a dez, eu vou te fazer um rei. Eu aceito o seu desafio. Eu posso ver algumas pedras perto do tronco lá. Vá e pegá-las e me diga quando você está pronto. O negócio é atirar a pedra, né? É um tutorial, pelo visto, aqui. O Y aqui para pegar a pedrinha? Peguei. Agora sim, olha. Cadê a mira? É para atirar aonde? Qualquer maçã? Então, toma aqui, olha. Segurar, tem que segurar. Um, dois, três, quatro, cinco... Vamos lá, Amicia! Seis, sete, oito, nove, e dez. Bom, mas eu estou destruindo maçã, cara. E a fome na África? Mas o seu sling faz um diabo de um sucesso. Foi um presente. De você. Oh, sim. Eu me esqueci. Meu Deus! O que está acontecendo com ele? Ele deve ter olhado o rabo. Vamos lá, rapidamente! Você, vá em frente. Eu vou te acompanhar com você. Você é muito mais rápido do que eu. Eu vou te acompanhar com você. Ela abaixa sozinha? Ah, não. Vou apertar o botão X aqui para agachar. Correr! Bora! Aqui, olha. Vai passar escorregando aqui de bondo aqui, olha. Ah! Eu estou confundindo com o jogo da Ubisoft, que é tudo dinamiquinho. Leo! Um cachorro de cumprimento não deveria perder seu cumprimento. Leo! Onde ele foi? Pô, cadê o cachorro? Ah, está ali, corre! O que você achou? Olha aí, olha. O demônio. Um javalho ali. Que bom dog! Lamecia! Você achou algo? Shhh! Venha e veja! Um javalho! Algum jogo. Isso vai ser bem para um pequeno fevereiro. Eu poderia usar minha coisa. Isso pode funcionar, mas você vai precisar de se aproximar. Esse grado vai te manter escuro se você ficar baixo. Ah, é tutorial aqui. Vamos lá. X, para agachar. Pega a pedra. Ca quieto cachorro, você vai espantar o bicho? Desgraçado. Ah! Estou bebendo água e eu estou no meio do mato e ele não me vê. E agora? Deixa eu aparecer aqui. Não, não. Ele me viu! Eu tenho uma maneira de se aproximar. Você tem que acarar a cabeça. Cuidado. Você tem que acarar para a cabeça. Eu estou fazendo o meu melhor. Eu quero aquela espécie. Eu sei. Você pode fazer, minha querida. Aqui você está. Use o grado de alto. Fique em baixo. Fique em baixo. Oh, Remily, viu de novo? Não posso chegar muito perto, não. Olha lá. Vamos devagarzinho aqui. Até que acerta a cabeça do bichão aí, né? Não! Não, não, não. Gullion, não perde o sentimento. Gullion, não perde o sentimento. Temos. Eu prometo. Amanhã, vamos morrer como um rei. Eu tenho de dúvida que vamos. Não deram isso, Lio. Eu estou indo, Lio. Mantém ele aí e você conseguirá uma facilidade para você. Não! Não, não é aqui não! Sai daí! Oi, que da hora! Ah! É aqui, cadê? Ou não, né? É uma música tenebrosa que já tá rolando aqui, porra! O que eu vou passar nessa merda? É, eu vou ter que pisar no barro. Vai, pula! Ah! Essas brancas eram quase novas! Alguém não vai ficar feliz! Ixi! Olha o jeito que tá aqui! Vai, mano! Passa! Ah! As árvores! O que fez isso? Leon! Venha aqui! Não, levanta! O que que é isso aqui? É... É o barro. Mas como? Leon não poderia ter feito isso! Leon! Venha aqui! Leon! Deixa eu dar pra ir pelo troco aqui. Leon! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Eu tô aqui! Pegaram o cachorro? Meu cachorro! Quem... Quem fez isso? Leon! 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 Que diabos é isso? Nós temos que ir! Imediatamente! Você é louco, moleque! Você viu o que que tinha ali? Eu pensei que era o rato que tava comendo, pá! Mas... Você viu? Eu quero dar rato, não! Só tá lá esse que tá ali no buraco, pô! Eu vou organizar um encontro! Eu vou organizar um encontro! Go encontrar sua mãe! Tell ela que eu tenho que falar com ela! Ela provavelmente... Ela provavelmente... Eu vou fazer o Hugo! Sim, claro! Amicia! Ele era um bom cachorro! Onde estão os rivets para reforçar a garrafa? Eu ainda não pensei que era complexo! Você ouviu sobre os tropas ingleses chegando? Bom dia! Esses rivets vão ter que esperar! Por favor, alguma notícia sobre a cidade? Todo mundo está no meio! Alguns foram fechados durante a noite! Parece que o inglês para mim! Bem, por que o inglês iria e batar as pessoas? Eu não sei! Para nos manter de equilíbrio! Parou? Acabou a conversa? Bora lá! Eu acho que tá aqui, ó! Essa casinha! É uma casinha do porco, porra! Aqui é a casinha do porco! Sai daqui! Oh! Lady Amicia! Você teve uma boa camisa? Depois, Floor! Diga aos outros que a árvore está fora de bounds... ... até mais notícias! Oh! Sim! Eu lhe 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 lhe! Dependo da galinha! Você já fez isso que essa velha tá fazendo? Já catou a galinha pelo pé e dependo ela? Não, né? No telão! Que a zoeira! O que foi, meu amigo? Eu já te vi em algum lugar, viu? Com essa cara aí! Y! Opa! Pô! Que legal! Ela é religiosa! Eu espero que a mãe não esteja tão ocupada! Ah! Essa sombra não vai durar longa! A chuva já arruinou a árvore! As pessoas estão morrendo de fome! Estou sorte de estar nesta casa! Marque minhas palavras! Você está certo sobre isso! Ah! Gabriel! A mãe está lá? A casa que eu escolhi ali, olha! Bora! E esses escudinhos? Aqui, peraí! A cozinha é farta! Você ouviu o que aconteceu na vila? As pessoas estão mortas! Os filhos também! Você pode imaginar? Cada vez que isso acontece, na noite? Famine! Guerra em uma porta! E agora, vampiros? Oh! Devemos ter visto algo morto para ser puniçado assim! Oh! Lady Amicia! Olá! Eu não vim lá! Sim! Olá, milady! Olá! Vocês são minhas empregadas, então? Oh! 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 Antes que ela termine de falar O que é isso aqui? A canela, né? Não, especiarias É, na época nem todos tinham acesso Que nem a gente tem hoje, né? Pula daí, ninja, vai! Você é minha mãe? É, mas não cozinha não A porta não abre, só que estiver aberta Que legal essa casa, cara! Grande pra caramba! Olha o tamanho de salão! É só a sala de jantar! Deve estar aqui Aqui deve ser o quarto Quero a cozinha... Ah, tá O quarto fica no andar de cima Tá, aqui tem uma roupa Uns gorões aqui também Isso aqui é meu quarto? É, né? O que você deixou aqui pra mim? Uma pizza? É... O lugar que a mãe fez pra mim Quando eu era uma garota Eu estava procurando por ela em todos os lugares Obrigada, Louise Bom, vou apertar aqui o select É isso aqui, uma toalhinha Mas dá pra girar Obrigado Tapetes 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 são grandes peles de animais Vou sentar aqui perto da lareira A lareira? Não, não dá pra ver A lareira não tem chaminé não Só de enfeite Não tem buraco E esse chapéu aqui? De quem que é? Pera aí Olha pra cá Olha o chapéuzinho Fica parado aí Tchau, tchau, tchau Vambora, vambora Deixa o chapéu aí Tchau, tchau Mãe? Você sabe que você não deve estar aqui Eu sei, mas... Algo atacou o Leon na terra Meu amor, eu realmente desejo que eu tinha o tempo para ouvir suas aventuras, mas... Mas é verdade Leon estava lá no chão E então ele... Tch Você tem que ficar aqui com seu irmão Pela comoção que está lá fora Coisa boa não é Tá? Onde está meu irmão? O que que é isso aqui? É, então ele está doente Ela falou sobre esse contagioso e tal, mas... Calma menino É aqui que você está? Ele está ali, ó Quartinho de criança Deixa eu abrir aqui primeiro Ah Está trancado Quando ela entrar aqui, provavelmente vai ter um evento, né? Mas vamos lá, então Entra aí Quarto do teu irmão Ele se escondeu Vamos procurar ele Ah, tá Aqui é a cabaninha Ah, tá, aqui é a cabaninha Mãe vai voltar Mãe vai voltar Mãe vai voltar Mãe vai voltar Oh, come on Vem pra cá, Hugo Vem pra cá, Hugo Vem, vem aqui Aqui, o que está acontecendo? Shhh Eu sei que você está aqui, garoto Eu não tenho tempo para jogar jogos Ah, onde eles estão indo? Vamos lá, agora Onde está a mamã? Shhh Onde está a mamã? Onde está a mamã? Estou em baixo Hugo, é eu, Gabriel Vem aqui, rapidamente Ei, você! O que você está fazendo? Vamos lá Vai, vai, vai Vai, vai, vai É apenas um filho Você perdeu sua mente Gabriela Anicia Shhh Ai, está batendo nela ali Eu não sei o que é que é que é que é Isso vai te ensinar Não Estou te pedindo Hugo não está aqui E você? Vamos lá É muito claro Me diz O cara matou a mulher ali O cara está agachado Vamos passar atrás dele aqui Assim ele vê Tá marcado aqui na tela Essa coloração branca Eita Ai, está matando mais uma mulher Vamos descer devagarzinho Acho que dando bicuda na mulher É, teu pai está escondendo você, menina Se esconde Tem gente aqui na frente Vai, vai, vai Vai, vai Não, não Não, não Ah, eles vão ficar ali A gente corre pra cá Vai, 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 corre, corre Pra onde que a gente vai Se esconder aqui mesmo Na cozinha? Tá vindo gente Acho que não, né Põe você aqui no fogo, menino Pra te esconder Aqui no caldeirão Ah, dá pra sair por aqui, ó Abre a porta Nossa Bem, bem, bem Onde você acha que você vai? Minhas filhas Minhas filhas O que está acontecendo? Nós vamos estar bem Você me ouve? Vamos Hugo, Pegue a mão da irmã Eu vou primeiro E você só tem que me seguir, ok? Então vamos Ixi, cadê a véia? Ah, ela está lá na frente E aí, eu tenho outra Quem é ele? A guarda A família sabe o que é Ela está lá na frente Dizem que ele assiste a filhas A gente cresce Sim, a pequena A filha ama a filhas Eu, eu, eu Eu, eu, eu A filhas A filhas? Você pode fazer melhor do que isso A filhas A filhas Isso funcionou Caramba, está batendo em todo mundo Batalho E aí E você Não morre sem falar comigo primeiro Oh 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 Bastardos Covados Oh Oh Temos que entrar Você está Você está Você está Então, ajuda Eu vou Eu te levar Ok? 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 Ok Cuidado como você está Ok? Cuidado Cuidado Para quê que ele vai ficar aí? Não? Vem comigo! Last button, né? Como que eu não tenho nem pedra? Ah, agora eu tenho. Vamos lá. Dá a mão aqui. Vamos jogar pedra para onde? Ah, tá. Virar aqui, ó. Aqui dentro. Vem, 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 vem. Vem, 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 menino. Ah, minha cabeça... Vem, Hugo, como eu te mostrei. O que está acontecendo com ele? Sua doença se despertou. Precisamos ir mais rápido. Então? O garoto? Nada. Mas o senhor Nicolás... Aqui vai se. Ele é o grande inquisitor. O guarda nunca teve um melhor capitão. Boa. Pelo menos ele tem o pai. E logo ele tem o filho. Mãe? Por que? O que eles querem dele? Eu vou explicar depois. Nós temos que sair daqui primeiro. Para de sussurrar que eu não gosto, hein? Caramba. Ah, jogar ali, ó. Nas panelas ali, ó, para fazer barulho. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Beleza. Você nunca sabe. Um moço morto aqui, no chão. Ó, aqui é só tutorial, tá tudo escriptado já. Talvez por derrubar uma dessas partes. Realmente? O som vai atratar. Nós vamos descer atrás de trás. Tudo bem. Escute. Eu sei o que você pobreza, as pessoas não gostam. Não, Nicolás. Você vai dormir em algum lugar. Ei, você está certo. Tá. O jarro. Aqui, ó. Selecionou o jarro? Tá. Agora eu vou arremessar o jarro aonde. Aqui mesmo. Eu deveria ter sido em execução agora. Eu sempre planejava... O que foi aquele suor? Vai, vem. Vem que já levantou. Vamos lá. Não, não, não. Não, não. Estou calmo. Pegue a minha mão tente. Ah, está bloqueado para o outro lado. Mãe. Estão guardando a parede. Sim. Hugo, estou desculpa. Eu sei que você estava com medo, mas... Se você passar por lá, você pode abrir a porta para nós. Você é o único que pode fazer isso. Estou atrás deles. Concentrate na porta. Hugo, você é um jovem jovem. Você vai me provar todos os dias. A missão vai deixar a sua mão. Então você pode, rapidamente, passar. Tudo bem? Tudo bem. Fique forte. Segura. Há pessoas. Segura a minha mão. Vem, vem. Está bem, Hugo. Sim. Entendem. Espere. 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 Não vou fazer você correr rápido, meu filho. Ta ali, ó. E agora? Não, não adianta ficar aqui. Vamos lá. Segue-me. Tem, menino? O menino não veio? Estou calmo e espera por mim aqui. Você pode vir aqui, ok? Ah, ele veio. Não, minha cabeça... Ah, o que está acontecendo com ele? Um ataque? Escute a minha voz, Hugo. Ela sabe como isso vai. Minhas vidas... Minha cabeça... Escute a mim. Dê-me. Dê-me a que você está respirando. E se derrubar. E... 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 Como assim, slowly. Ah, mãe, não podemos ficar aqui. Dê-me um pouco tempo. Você está bem, Hugo? Eu... Eu acho que sim. Então, vamos continuar. Vem, menino. Dá a mão. Segue-me. Quietamente, agora. Estou indo. Vim. E aí, você está indo. Obrigada. Nós podemos ir agora. É muito risco, Hugo. Ele é mais lento do que nós. Há botas lá embaixo. Eu poderia cruzar, fazer uma desfazão. Seja? Então... O Hugo fica aqui. Eu atravesso. Ah, já me viu. Nossa, que burrão. Ele me perdeu de vista. Eu não sei se é assim o jogo todo. Se ele é burrão assim mesmo. Deixa ele voltar pra lá. Vou pegar o já. Ou se deu uma tolerância, porque é um tutorial. Espero ele voltar pra lá. Eu vou. É. Vá, vai, vai, vai. Pula, 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 pula. Hã? Ken. Se é o que você quer, eu venho. Mas tem que esperar ele sair. Ele vai entrar aqui. Pra olhar. Ele achou Matou a mãe dela Tá, então eu espero o cara voltar E agora acabou a moleza Tem que aprender a se virar Não, não Puta merda Eu vim com o moleque pra cá Olha, a véia veio junto e morreu Então fica aí, fica aí Bom, agora acho que eu posso arremessar o vaso Pra algum lugar, né Pra onde que eu vou jogar Jogar pra lá O cara não ouviu não Ah, é jarro que eu tenho que jogar Pera aí Eu joguei pedra Vou jogar ele pra lá Corre menino, corre Acho que deu tempo Cadê? Passou, né Todo mundo E agora? Vamos continuar? Deixa eu pegar um vasinho aqui É bom ter um vasinho guardado Vamos para cá Vem Eu nem sei onde está a mãe da menina Ela sumiu Ah, ela está aqui me esperando aqui No sequinho Tá, então eu tenho que acertar o espantalho Sim, mas podemos esperar até ele sair de novo Ok, deixe isso Eu não estou louco Vem 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 Agora Agora Você está vivo Lá 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 Me Sou Minha Cé 뿌�la E Lá 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 Mãe, eles estão aqui. Amicia, você tem que levar seu irmão para Lourencius. O médico? Sim, ele me ajudou a tratar Hugo. Ele vai procurar você. E o que é você? Você tem que vir. Você não precisa me, Amicia. Mas eu preciso você. Eu preciso você. Minha nossa. Corre. O que está acontecendo? Onde está a mamãe? Caramba, estão atirando. Olha. É, o chão está tremendo. Olha. Para lá, para lá. O que está acontecendo com os caras também, mano? Onde está a mamãe? Onde estávamos? Onde estávamos? Não sei, não sei. Tem algo no chão, Amicia. Onde está a mamãe? Onde estávamos? Estamos mortos? Não, temos que perderam. Não, eles estão todo mundo. O que fazemos? Onde estávamos? Uau! Caramba, muito louco, hein? Bom, pessoal, esse foi o primeiro capítulo do jogo A Pregue Tale. Para o próximo vídeo fica o capítulo 2, Os Estranhos. Tá ok? Obrigado por ter assistido. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.